Eu me lembro de uma vez eu estava em um treinamento lá na Vila da Serra, em Nova Lima, próximo ali de Belo Horizonte, e a gente estava ali reunido, algumas pessoas, conversando no intervalo, e um amigo, o Gabriel, eu lembro que ele falou o seguinte, olha, para seguir, para encontrar realmente esse caminho e essas estratégias funcionarem, é muito importante você olhar para as suas conquistas, para as coisas que você já realizou na sua vida, e aquilo ali sempre vai te dar uma resposta. É isso aí, esse é o caminho que você vai seguir. E eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, é, realmente, as minhas conquistas que vão nortear. E na verdade aquilo ali me encheu de interrogações, porque aquele me intrigou durante o dia, e eu ficava me perguntando, mas que conquistas? Eu não tenho tantas conquistas, e talvez você está passando por isso. E o que eu quero dizer? Muitas vezes, as frustrações, as repetidas derrotas, nos mostram, na verdade, uma realidade de dor, de baixa realização, de que eu não consigo, eu não sou uma pessoa capacitada. Isso não passa de uma grande mentira. E por que isso é uma grande mentira? Porque, na verdade, o que te trouxe até aqui é tudo o que você já realizou, todas as conquistas que você já teve. Entretanto, todavia, porém, o ser humano tem uma crença absoluta de que o que não está funcionando hoje significa que tudo que eu já vivi lá para trás também não funcionou. E não é bem assim. Ser grato e ter clareza absoluta do que você já conquistou vai te permitir seguir uma rota, te manter motivado. Daqui a algumas aulas, a gente vai aprender como encontrar a motivação certa, aquela motivação que se sustenta e que permite que você levante da cama todo santo dia para cumprir o que é necessário ser cumprido. E hoje, a gente traz essa ferramenta. A ferramenta da lista de realizações pessoais e profissionais. E que lista é essa? Primeiro ponto é, o seu dia de estudo aqui na plataforma encerra ao final dessa aula. E o que eu quero dizer com isso? Porque você vai ter que reservar na sua agenda de 40 minutos a 1 hora do seu dia simplesmente para fazer esse processo de reflexão. Eu quero que você coloque aí de 10 a 20 realizações que você já conquistou na sua vida. Coisas que você alcançou e que te trazem uma satisfação. Mostram que, na verdade, existem momentos na nossa jornada que nós fomos focados, disciplinados, produtivos e comprometidos de uma maneira como nunca antes em nossa vida. Isso significa que se em algum momento lá atrás eu já tive grandes resultados pessoais e profissionais, eu posso replicá-los em outras situações. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu estou aqui com a foto da minha lista de realizações pessoais que eu já escrevi há muito tempo. Inclusive, uma data que estava aqui, 3 do 4 de 2020. Eu posso até aumentar essa lista. E eu vou colocar alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu coloco foi emagrecer mais de 30 quilos no ensino médio. Isso aqui me permitiu ter a seguinte crença de que se eu colocar uma meta no papel, se eu definir um plano de ações, eu vou cumprir ele todo santo dia assim como eu fiz quando eu tinha lá. Meus 15 anos, meus 16 anos. E agora que eu sou um homem, eu vou abandonar essa realidade? Eu já fiz. Isso me mantém no foco, no caminho. E outra, toda vez que eu estou desmotivado o que vai acontecer, eu olho para a lista de realizações pessoais, essa lista de conquistas pessoais e profissionais e eu me orgulho dela. E aqui eu coloquei mais de 100 mil de faturamento em vendas em um mês. Então, todas as vezes que eu tenho dificuldade, eu falo assim, será que eu vou conseguir essa meta de vendas? Eu falo, eu já consegui uma vez. Coloquei outra coisa bem engraçada. Ganhar a prova da monitoria de direito tributário 1. O que significou que eu estudei, eu me preparei, eu fiz a prova, passei na prova escrita, depois eu tive que dar uma aula para a professora e aí eu fui aceito como monitor. Ganhei um desconto na faculdade, que meu pai, inclusive, me remunerou. E principalmente, me criou um centro de realização de que eu posso definir um objetivo, eu vou trabalhar para ele e eu vou alcançar aquele objetivo. Isso vale para você. Então, a partir de agora, é usar a ferramenta, parar aí, 40 minutos, até a 1 hora, parar aí, parar por 40 minutos, até 1 hora, e enche a sua folha de realizações pessoais e profissionais. Eu tenho certeza que essa lista vai te trazer um sentimento de que sim, eu sou capaz, já fiz, já fui motivado, já fui produtivo, já fui disciplinado, já coloquei um alvo e fui atrás dele e conquistei. Fechado? Depois conta lá na comunidade de alunos qual foi a sensação, o que trouxe de benefício, o que trouxe de transformação, esse simples ato de parar aí 40 minutos, 1 hora, e poder olhar para trás. Lembra disso? Eu e você, nós não somos uma página em branco, nós temos uma história riquíssima e essa história a gente precisa se orgulhar. E aí E aí